E a cidade de Araçoiaba da Serra recebeu neste fim de semana um torneio de golfe diferente. Lá, além do lado esportivo, a meta principal foi arrecadar fundos para quem mais precisa. Pernas semiflexionadas, duas mãos firmes, rotações de quadril e ombros. Bater com um taco na bolinha parece fácil, né? Mas o golfe exige muita habilidade, técnica e concentração para a tacada perfeita. Mais de 250 atletas se reuniram em Araçoiaba da Serra para disputar a nona edição do torneio de golfe beneficente da casa Ronald McDonald Campinas. Além da parte esportiva, a solidariedade foi a bola da vez. Toda a renda arrecadada será revertida para a Associação de Pais e Amigos de Crianças com Câncer, credenciada pelo Instituto. O evento foi adequado para seguir todas as medidas de segurança para a Covid. Entre os pequenos, muita empolgação. E olha, a categoria de base vem forte. O Lourenço não está para brincadeira, não. Eu quero que eu seja um bom jogador e ganhe um torneio mundial. Para deixar o torneio ainda mais especial, a competição contou com a participação do único jogador de golfe cego do Brasil. O bacana de um evento como esse é justamente isso. Quer dizer, inclusão é você fazer alguma coisa com alguém e não por alguém. O evento contou também com a ajuda de vários empresários da região. O grande objetivo nosso é fazer um torneio beneficente em prol de uma instituição e isso está alavancando o golfe em todo o Brasil. Nós criamos mais dois projetos para poder dar a possibilidade de democratizar o golfe. Então, esse é o sentido de um evento solidário, um evento beneficente. A gente fica mais feliz do que quem recebe. A casa Ronald McDonald Campinas existe há 29 anos e oferece atendimento psicológico e social para crianças, adolescentes e jovens de 0 a 18 anos que estão em tratamento de câncer. Só no ano passado foram amparadas 240 crianças e suas famílias. Mas a instituição depende de eventos como esse para se manter. No ano passado, cerca de 100 mil reais foram arrecadados. Esse ano, a contabilização demora em média uma semana para ser feita, mas a expectativa é arrecadar o dobro. Muito importante e é significativo. A gente está muito feliz em fazer isso e agradecendo a todo mundo que nos ajuda.